FESTA DE EVENTOS Estou no IOT de Festa da Associação Comercial Industrial de Campo Grande, ao meu lado aqui o Polidório, presidente da associação, e eu gostaria de conversar com você, Polidório, para a gente fazer uma pequena retrospectiva aí, desse ano usando as suas próprias palavras, um ano instigante. É, eu digo instigante porque foi difícil, todo mundo teve que superar, muito além daquilo que estava preparado, então todos tiveram que se superar nisso, todo empresário precisou tirar sangue de pedra, porque foi desafiador o ano todo. Tivemos política, uma política bastante polarizada, uma política que nos trouxe reflexões extremamente importantes. A democracia venceu, isso é importante, isso que nos faz pensar que nós temos um 2019 bem diferente do que a gente está acostumado a ver, e principalmente as ações que vão acontecer serão com um novo modelo, com pensamentos novos e ações bastante necessárias para o país. precisamos acreditar que vai ser um ano de muita mudança, de reconstrução. Polidório, vê se você concorda comigo, o perfil dos nossos associados, da Associação Comercial, aquele que aguenta, aquele que trabalha, e a associação sempre do lado, junto, é isso mesmo? Isso, o empresário, 98% dos nossos associados são micro e pequenos, então esse micro e pequeno, ele tem por natureza a resiliência como forma de sobreviver às intempéries, é esse ambiente de negócios terrível que a gente vive. Então, com certeza, ele é um vitorioso, conseguiu gerir o seu negócio num ano tão difícil como foi em 2018, mas com boas perspectivas. Nós estamos chegando no final do ano, onde o terceiro trimestre apresentou um pequeno crescimento de 0,8%, e isso já dá um ânimo para que a gente entre em 2019, com todo o gás, para produzir, para gerar riqueza para esse país, e principalmente acompanhar e fazer parte das reformas que o país precisa, né? O empresário precisa acreditar que tem como resolver, tem mudanças que virão, e essas mudanças são boas para o país e para ele, como empresário, tem que acreditar no país. E o nosso empresário, ele acreditou, ele continua acreditando e está trabalhando muito para manter o seu negócio de pé. Estou com o deputado Júnior Mock, e queria falar para você, Júnior, na verdade, perguntar, que mensagem você pode deixar para a Associação Comercial, essa entidade tão importante para Campo Grande? A Associação Comercial é uma grande parceira. Nós, ao longo desses quatro anos, enquanto presidente, nós estabelecemos várias parcerias institucionais. E uma das principais instituições em que esta parceria, de fato, se efetivou, e tenho certeza que, em função dela, várias ações foram desenvolvidas em prol dos comerciantes do nosso Estado, esse segmento tão importante em todos os aspectos, tanto na geração de emprego e renda, quanto também na importância que tem na arrecadação dos tributos em favor do Estado e os benefícios que isso gera para toda a população. E nós, eu falo assim, nos afinamos, a Assembleia Legislativa e a Associação, vários foram os apelos a solicitações. Ao longo desses quatro últimos anos do mandato, eu, enquanto presidente, fiz a interlocução em favor dos interesses da classe, dos comerciantes de Mato Grosso do Sul. E, além disso, nós acabamos nos tornando grandes amigos. Então, em função disso, dessa proximidade, dessa relação que nós construímos. Então, eu quero, nesse momento em que nós finalizamos o ano, e de modo especial que nós finalizamos também este mandato, é fazer um agradecimento à Associação Comercial Industrial de Campo Grande, na pessoa do seu presidente, o Polidoro, na pessoa da sua diretoria e nas pessoas de todos aqueles que compartilharam conosco dos avanços e conquistas que nós pudemos trazer através desta parceria a todo o Mato Grosso do Sul. Então, parabéns à Associação Comercial de Campo Grande, parabéns ao Polidoro Extensivo, a todos os outros membros da diretoria, parabéns a este segmento que é de extrema importância para o desenvolvimento econômico e social do nosso estado. E aproveito para desejar a todos os comerciantes, a todos os comerciários e a toda a população, um Feliz Natal e um próspero 2019, com muito trabalho, muitas realizações e muitas conquistas. Ao meu lado o vereador Lívio, representando a Câmara Municipal de Campo Grande, eu te pergunto, Lívio, como é que você vê essa parceria da Câmara dos Vereadores com a Associação Comercial Industrial de Campo Grande? Olha, a Associação Comercial de Campo Grande, ela tem desempenhado um papel não só em defesa das pautas empresariais, mas ela tem desenvolvido um movimento muito importante que tem envolvido toda a sociedade. E a Câmara Municipal, como essa caixa de ressonância dessa sociedade, não poderia ficar de fora e apoiar um movimento que tende a ser pluripartidário, que tende a ser plural de maneira geral. E a Câmara tem uma satisfação muito grande de poder participar desse movimento. Estou com a senadora eleita, Soraya Tronick, e pergunto para você, Soraya, você agora, futuramente vai ser impostada como senadora, os seus olhos para a Associação Comercial de Campo Grande para Campo Grande e para o Mato Grosso do Sul, lógico. Mas vamos falar da Associação Comercial, o que você vai poder ajudar? Olha, eu fui praticamente criada ali na colônia de férias. Sou de família de empresários, meu marido é empresário, e eu sei bem o dia a dia, o sofrimento, a dor do empresário brasileiro, principalmente aqui também do Mato Grosso do Sul. Então eu abracei a causa da Associação Comercial, e é isso, eles podem contar comigo sempre, porque agora eu vou batalhar junto com eles. Vou falar com o Rec aqui, e saber de você, Rec, como é que você vê a Associação Comercial hoje? Ela é uma construção de vários presidentes que passaram por lá, e hoje o Bolidoro está presidente. E você já foi diretor, é diretor, é conselheiro, já é associado. Queria que você me falasse um pouquinho dessa história e desse ano, que foi um ano difícil, mas estamos vivos aí, né? É verdade. Quando a gente fala da Associação Comercial, e agora até no vídeo que passou aqui, uma entidade com 7 mil associados, não é para qualquer um. Realmente ela representa o comércio da capital, e é uma entidade que está, digamos assim, ela consegue entregar resultados, porque uma entidade só tem sucesso se ela conseguir corresponder às expectativas dos seus associados. E eu falo como associado, também como diretor, mas como associado a gente se sente representado. Então, num momento difícil, né, que todo o Brasil passa, a Associação realmente é uma parceira, que está ao lado do empresário, e não importa o tamanho do empresário, do pequeno, do médio, do grande, ela vai para os bairros, enfim, ela entrega muito resultado, ela entrega mais do que ela cobra, digamos assim. Então é importante realmente a gente estar no final de ano comemorando, numa festa, a festa para comemorar o resultado, um resultado que é altamente positivo, e num ano em que a gente está fazendo uma mudança, a gente pode dizer que a gente está fazendo uma mudança, o brasileiro, o Brasil, está fazendo uma mudança, e deixa uma grande expectativa para os próximos anos, né. Mas não vamos pensar nos próximos anos, vamos pensar em comemorar realmente o ano que a gente está virando o jogo. Vou falar agora com o deputado eleito, contar, e perguntar para você, meu jovem, como você vê a classe empresarial, qual a importância que ela tem? Olha, mais de 68% de todo o faturamento e da arrecadação do Estado é gerado pelo comércio, pelo serviço. E eu, como deputado estadual, quero estar muito próximo dessa classe, dos empresários, das pessoas que geram empregos, e quem está do lado do empresário também está do lado das famílias, dos funcionários, que na verdade, o que a gente mais se preocupa é com o emprego das pessoas, para que elas possam ter as suas rendas, né, a sua qualidade de vida, então, é uma obrigação nossa também ter uma atenção muito especial para com os empresários. Contar, e nas suas futuras pautas, tem pretensão para ter alguma coisa voltada para a associação, para os empresários? Com certeza, a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande tem um corpo técnico muito eficiente, muito competente, para que possa auxiliar também o Legislativo na hora de fazer aquela consultoria, se aquele tema que está em pauta vai ser viável para a economia, vai ser viável para o comércio, para o bem final, né, que é atender a população, então, com certeza, essa proximidade vai ser muito importante, e eu quero ser esse representante, vai estar de portas abertas para atender a Associação Comercial. Música Eu te anuncio nos cintos das cartelhas Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus pais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus pais Música Festas e eventos Festas e eventos Música Música Música